A palavra confiança foi a mais ouvida. O resultado que a CDU conseguiu nas eleições europeias dá ao PCP a convicção de que é possível chegar mais longe nas legislativas. O que não quer dizer que as preocupações se tenham evaporado. Ao contrário de alguns que olharam para os seus resultados para ter e para mostrar, esta CDU só não ficou mais feliz com resultados porque está preocupada. Com a vida dos trabalhadores e do nosso povo. Nunca a CDU pode ficar bem se o nosso povo viver mal. O líder do PCP sublinha que os ganhos do setor financeiro contrastam com o discurso da crise e diz que o governo tem de tomar uma atitude no caso do banco privado português. Se o governo confirmou que há clientes a quem foram vendidos produtos de retorno absoluto como 100 depósitos, então deve de imediato mover uma ação de burla qualificada contra os administradores do BPP e explicar porque é que a supervisão do Banco de Portugal permitiu a venda desses produtos através de publicidade enganosa. O Comitê Central do PCP aprovou esta semana uma resolução sobre o programa a apresentar nas próximas batalhas eleitorais. Jerónimo de Souza pede o contributo de todos aqueles que querem romper com a política de direita. Jerónimo de Souza pede o programa de patrimonio de Daniel Branca. Amém.